Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Eu sou Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. Aconteceu em janeiro, mais uma vez na cidade de Nova York, no Javits Convention Center, a NRF 2022. É lá que varejistas de todas as partes do mundo acompanham as principais tendências que vão definir o futuro do segmento. Ao longo do evento são apresentadas inovações, novas tecnologias e conceitos e cases de grupos e subsegmentos do varejo. Essa edição marcou a volta do evento presencial e que contou com cerca de 12 mil participantes, 110 patrocinadores, 750 expositores e mais de 100 horas de conteúdo entre palestras, apresentações e painéis. E para conversar com a gente sobre o que é a NRF, um pouco do que aconteceu por lá e como as tendências apresentadas vão ditar os próximos meses do varejo aqui no Brasil, trouxemos um amigo e especialista em gestão de varejo que todos os anos participa do evento. Então, fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E hoje estamos aqui com o professor Dr. Juedir Viana Teixeira, que é empresário logista, consultor em gestão de varejo pela JTB Consultoria e conselheiro de varejo da Associação Comercial de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer muito grande o Wilson estar aqui com você para a gente falar sobre uma grande paixão que eu tenho, que é varejo e falar de gestão e varejo. Para mim, eu tenho um grande prazer de abordar esses assuntos. Perfeito. A gente agradece a sua presença aqui. Para quem acompanha o Bluesoft Podcast, o professor Juedir participou lá na terceira temporada, conversando com o André sobre indicadores e gestão de varejo. E foi uma verdadeira aula. Então, depois, dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar o link na descrição. Esse papo aqui era para acontecer lá no ano passado. Desde o meio de 2021, eu estou mandando e-mail, mensagem ao professor para a gente gravar. O professor sempre muito solícito, sempre muito disposto, preparado para compartilhar conhecimento, como sempre. Mas a gente resolveu esperar um pouquinho a edição de 2022 da NRF para conversar, para trazer algo mais concreto. Então, agradeço mais uma vez a presença. Para a gente começar, professor, eu gostaria de pedir que o senhor explicasse o que é a NRF, o Congresso, a área de exposição, e qual é a sua relação com a feira. A NRF, na verdade, quando a gente fala NRF, é a simplificação do Big Show da NRF, que é a Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos. E esse evento ocorre desde 1911. E mesmo nos períodos de guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nunca deixou de ser realizado. A primeira vez que ele não foi realizado fisicamente foi em 2021, em função da pandemia. Então, são 112 edições, e foi a minha 16ª edição consecutiva. Antes de 2006, eu ia um ano, pulava um, dois, e desde 2006 que eu tenho ido direto e estou acompanhando a evolução que o varejo vem sofrendo, que começou uma mudança muito grande a partir de 2008, uma crise nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram que reinventar o varejo, e aí teve uma explosão no mundo em função da mudança do varejo nos Estados Unidos. o próprio Big Show da NRF, que era um evento pequeno, ou seja, já era grande, gigante, mas tornou-se ainda maior a partir de 2008. Perfeito. E como o senhor disse, em 2021, por causa da pandemia, o evento foi dividido, aconteceu online em janeiro, presencial em junho, pelo que estavam falando, muitas incertezas, ajustes, mas em 2022 voltou a ser presencial. O senhor esteve lá também, teve, logicamente, um número menor de participantes, políticas sanitárias um pouco mais rigorosas, uso de máscara. Como é que foi a NRF nesse contexto de pandemia? Esse foi o principal tema que norteou o evento, tanto das palestras, quanto da área de exposição, ou isso ficou lá em 2021? Deixa eu falar um pouquinho. Em 2021, na verdade, estava programado um evento online em janeiro e um presencial em maio. O que acabou não acontecendo presencial, então, aconteceram dois eventos em 2021 online. Em 2022, então, aconteceu o evento presencial, mas é importante a gente ressaltar o que a pandemia causou, de um modo geral, no varejo. Eu chego antes em Nova Iorque para preparar as visitas técnicas da nossa delegação, então, a gente vai visitando loja, conversando com o gerente, com o diretor de loja, para quando a equipe, a delegação chegar, já ser recepcionada pelo gerente da loja, pelo diretor da loja. Então, eu cheguei em Nova Iorque, que o evento começava no dia 16, e eu cheguei no dia 11. E levei um susto quando eu cheguei em Nova Iorque. Primeiro que, ao desembarcar do avião, cada passageiro recebeu dois kits de teste para ele fazer onde quisesse, fazer o teste no hotel, onde quisesse. E eu cheguei em Nova Iorque e me deparei com a Nova Iorque vazia, uma cidade em relação ao 2020, foi o último ano que eu estive em Nova Iorque. A cidade estava relativamente vazia, as lojas vazias. Eu fui no Italy, que tem o centro gastronômico que tem em São Paulo, lá em Nova Iorque tem dois. E eu fui em um, que era sempre super lotado, e eu cheguei por três horas da tarde, não tinha ninguém. Então, o estabelecimento vazio. As lojas vazias, as lojas, por exemplo, a Hollister, que é uma loja sempre cheia de brasileiros, e dessa vez não tinha ninguém, o segundo ano da loja fechado. Na quinta avenida, que é o ícone do varejo mundial, nunca havia percebido loja para alugar, e dessa vez, diversas lojas disponíveis, ou seja, você consegue fazer a locação de uma loja no ponto que você quiser na quinta avenida em Nova Iorque. Então, isso foi um choque que eu levei em função da cidade vazia, e das lojas também vazias. O evento de 2020, o último presencial, teve 40.588 participantes e 1.900 brasileiros. Esse ano, ainda, a NRF não divulgou os números finais, mas eu estive na sexta-feira, fui retirar o material da nossa delegação lá no evento, conversando com a Susa Cueva, que é a diretora da NRF, ela me disse que, inicialmente, a previsão era de 30, e ela achava que ia ter em torno de 10 mil pessoas, e parece que chegou em 12 mil pessoas, mas ainda não foram divulgados os números oficiais da NRF. Mas ela estava mais vazia, algumas empresas de consultoria não apresentaram, empresas de tecnologia não estiveram presentes na exposição, então as grandes empresas não estiveram presentes, então estava um pouco esvaziada. Mas do ponto de vista de palestra de conteúdo, foi muito bom o evento, e muitas surpresas, uma das principais surpresas que em 2020 não se falava, foi o metaverso. Então o metaverso foi, a vedete do evento foi o metaverso. Mas alguns temas foram extremamente debatidos no evento. Por exemplo, a cadeia mundial de suprimento, era um tema que até 2020 não se falava, e a pandemia causou um desequilíbrio na cadeia mundial de suprimento, e esse desequilíbrio está provocando ruptura de estoque, ou seja, gôndolas vazias nas lojas, e também o aumento da inflação. Como o americano não sabe lidar com a inflação, e a inflação de 2021 chegou a 7,5%, eles estão com um problema sério de gestão de pessoas, que as pessoas estão querendo reajuste de salário, os preços aumentando, eles não têm a cultura de repassar aumento para os preços, porque eles acham que se passar o aumento, a população não consegue comprar, então existe essa preocupação no varejo americano. Então realmente, a cadeia de suprimentos foi um tema extremamente abordado, e isso está causando uma mudança no mundo, e as empresas estão procurando desenvolver fornecedores locais, justamente para fugir um pouco da dependência do mercado externo. Então o tema metaverso, cadeia mundial de abastecimento, um outro tema também muito forte, que na verdade o tema, ele é a essência da mudança das empresas. O que leva a empresa à necessidade de inovação? Na verdade é a mudança de comportamento das pessoas. E pela primeira vez na história, nós estamos com quatro ou cinco gerações convivemos juntas. Então essas gerações, o comportamento muda extremamente rápido. Por exemplo, nós temos os milênios, que são os nascidos a partir de 82, até 94 a geração Y, a partir de 94 até 2004, 2005 a geração Z, e a partir dessa data a geração Alfa. Então nós temos aí quatro ou cinco gerações convivendo juntas e cada uma com um comportamento diferente. E as empresas precisam inovar para atender essa demanda desses novos consumidores. Então na verdade o que leva a mudança das empresas, a necessidade de mudança, é o comportamento das pessoas que estão mudando de forma acelerada. E essas pessoas hoje, elas querem ter duas coisas muito fortes, principalmente os milênios, que é a escolha e voz. Elas querem escolher o como fazer, a maneira de fazer, o horário de trabalhar e também escolher o como fazer. Eu, na minha geração, eu era contratado para trabalhar num determinado horário, num determinado local, para desenvolver determinadas tarefas. Isso acabou. Esse contrato de trabalho hoje, ele praticamente não existe, porque as pessoas querem escolher o horário que ela quer trabalhar, onde ela quer trabalhar e a maneira dela fazer. Hoje não dá mais para você chegar para essa geração e dizer, você vai fazer dessa e dessa e dessa forma. Ela vai querer escolher a melhor maneira de fazer. Então isso está forçando muito as empresas e as lideranças de um modo geral como conviver com essas novas gerações. Então esse tem sido o grande desafio. Isso tem provocado então uma mudança nas organizações de um modo geral, Então, metaverso, cadeia mundial de abastecimento, o comportamento das pessoas, foram temas extremamente debatidos, debatidos ao longo do evento, e principalmente o comportamento da loja física, que a loja física passou a ser, nessa mudança de comportamento e com a própria pandemia, passou a ser um centro, praticamente um centro logístico, porque a loja física hoje recebe pedido da internet e faz entrega, a troca passou a ser feita na loja física, então a loja física que antes tinha o papel de vender, ela passou a ser um centro, um mini centro logístico. Então isso alterou muito o próprio funcionamento das lojas, mas esses temas então foram assim, aqueles de maior ênfase durante o evento, e aí muita coisa de novas tecnologias também chegando, mas o forte é o comportamento das pessoas, a mudança de comportamento, que vamos dizer assim, é o que impulsiona a necessidade de mudança nas empresas. Perfeito, e muito tendenciado por causa da pandemia, não teve como escapar, mas é bom ver que o varejo nesse tempo, ele mesmo batendo cabeça ali, ele se preparou, entendeu o que estava acontecendo, confiou mais nos colaboradores, mais nas pessoas, foi melhorando os processos dele, viu na tecnologia um aliado para tudo isso continuar, para ele continuar vivo, e já comentou um pouco do conteúdo, 100 horas de informação, muitas palestras acontecendo ao mesmo tempo, algumas trazendo até nomes fortes, como a Corey Berry da Best Buy, Peter Nordstrom, Nancy Green da Old Navy, Arvin Krish na IBM, Steven Williams da PepsiCo, entre outros aí, realizados tanto no salão principal, quanto em alguns painéis, como é que o senhor faz a seleção para assistir, para trazer esse, só coisa boa para a gente, como é que você fez essa seleção, se tem um grupo, o senhor mesmo que olha as palestras que são apresentadas, e fala, vou escolher essas aqui, que 100 horas de conteúdo, em 4 dias, dá 25 horas de conteúdo, se fosse o dia inteiro, tem coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é que o senhor se divide para assistir tudo isso aí? O que eu faço antes da NRF? A gente prepara o material, com todas as palestras, por assunto, palestrante, dia, horário, e local, e todas, tem palestras que não tem tradução, a gente pega as palestras que tem tradução, que são as palestras mais, vamos dizer assim, mais abrangentes, e a gente prepara o material, e cada um da nossa delegação recebe esse material, e a gente orienta, em função do tipo de negócio, do perfil de cada um dos participantes, quais as palestras que a gente sugere que ele assista. Esse ano, o grupo estava, o meu grupo de apoio estava pequeno, porque não conseguimos, teve quatro fatores para redução do número de pessoas, primeiro, o dólar, seis e pouco reais, inviabiliza qualquer tipo de gasto, desencoraja qualquer viagem. Segundo, a pandemia, que foi um, terceiro, o fechamento do visto, o consulado não estava emitindo o visto, então muita gente que ia à NRF, que vai todos os anos, não teve a obtenção do visto, então não pôde comparecer. E, por último, a Unicom, que essa foi assim, quando a gente estava com um grupo de 30 pessoas fechado, para o grupo de 30 pessoas fechado, veio a crise, e aí veio essa nova variante, e uma empresa de Manaus, que ia com a gente, com oito diretores, cancelou, não vai ninguém. Então tinha muita gente que já tinha pago o pacote e acabou não indo. Então, esse número reduziu, e aí eu fiquei um pouco, eu tive que, esse ano eu tive que, já viu aquele jogo de prato, que você fica jogando prato e não deixa nenhum cair, e eu fiz esse ano, participando, você tem dois tipos de palestras. Tem aquelas palestras que são exclusivas em um determinado horário, e tem diversas palestras que ocorrem de maneira simultânea. Então eu deixo um grupo aqui do Brasil acompanhando o resumo de cada uma das palestras, pela imprensa de modo geral, na própria NRF, de maneira que, quando eu chego ao Brasil, eu consigo fazer um retrato bem fiel, e eu tenho, eu vou te mandar um e-book, onde eu tenho todas as palestras com um hiperlink para você acessar as lojas, as empresas de um modo geral, faço também as visitas técnicas, que a gente chega antes para fazer as visitas, para organizar as visitas, e nessas visitas, por exemplo, a loja da Lego, que era um exemplo, a loja da Harry Potter, que era uma loja icônica, a loja do Google. Então todas essas lojas a gente tem lá no nosso e-book, a história, contando a história da loja, e um vídeo que a gente fez no local para que a pessoa possa, mesmo não estando presente, poder ter uma visão do que foi o evento. Então a gente trabalha em função da nossa experiência de 16 participações consecutivas, a gente consegue juntar um material que seja representativo do evento como um todo. Perfeito. E aproveitando, até saindo um pouquinho aqui do script, o senhor falou do metaverso, aí me veio a pergunta na hora aqui, foi o metaverso, foi um dos temas mais comentados e abordados, realmente ele está no hype, a gente participou lá do grupo, lá no WhatsApp, a gente vê várias notícias até de grandes marcas, como Carrefour, Walmart, McDonald's, e até time de futebol buscando e se movimentando ali no meio. Eu gostaria que o senhor comentasse brevemente a sua opinião sobre esse assunto, o que as marcas podem esperar do metaverso. Será que é um novo canal, é só uma vitrine, um ambiente de relacionamento, testes para uma nova forma de pagamento, é tudo isso, é nada disso? O que as marcas podem esperar do metaverso? Olha, o metaverso, ele é mais ou menos o que a gente tem percebido e pelas conversas que a gente tem, inclusive lá no local, a metaverso é mais ou menos, ou o metaverso, é mais ou menos o que foi a internet nos anos 90. A gente sabe que vai acontecer uma série de alterações no mercado, mas ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Uma coisa que você pode, quando me perguntam o que a gente, o que eu acho do metaverso? Olha, o metaverso é até difícil de entender, né? Mas o metaverso, eu, há uns 10 anos passados, eu estava assistindo numa palestra lá na NRF e um dos palestrantes disse a seguinte palavra, olha, vocês que estão presentes nesse evento, vocês não podem sobreviver sem a China, mas não pode depender da China para sobreviver. O metaverso é mais ou menos a mesma coisa, o metaverso, a gente não sabe, não podemos ignorar o metaverso, nós temos que estar acompanhando de perto, porque o que é o metaverso, um resumo do metaverso? O metaverso, na verdade, ele vai pegar o mundo físico, tudo aquilo que existe no mundo físico passa a existir num mundo virtual. Não sei se você viu a matéria ontem que saiu de um clube inglês, que ele está transformando o estádio, você agora vai poder comprar ingresso aqui no Brasil, assistir o jogo, sentar na arquibancada, assistir o jogo. Então, é um mundo que ele está se transformando, está havendo, assim como o Juntô, a loja física, com a loja virtual, não existe mais um canal de compra, o canal é único, o que a gente percebe é que o mundo físico vai se misturar com o mundo virtual. Você, por exemplo, hoje você tem imobiliária para locação de imóvel, de espaço no metaverso, você tem imobiliária de venda de imóvel, você tem galeria de arte vendendo arte no metaverso. Um metro quadrado em determinada área do metaverso custa mais caro do que na 5ª avenida em Nova York, isso dito por um palestrante. Eu escrevi um artigo, já escrevi dois artigos, uns seis meses passados, quando começou o assunto, eu pesquisei, escrevi um artigo sobre o metaverso, está lá na nossa JTB Consultoria, quem quiser ver, pode ir lá, e escrevi um agora falando um resumo do que aconteceu com base em duas palestras da WGSN, que eu fiz um resumo da palestra e tem lá um artigo. Então, o metaverso, ele não tem limite para o metaverso. A ideia é que até 2025, está aqui próximo, o metaverso envolve negócios da ordem de 800 bilhões de dólares. só para você ter uma ideia. E tem muitas empresas já com o Seul, na Coreia do Sul, será o primeiro país, na África do Sul, será o primeiro país totalmente no metaverso para negócio e para turismo. Então, a cada dia, você vê surgindo uma nova coisa no metaverso. E o que é o metaverso? O metaverso, os produtos digitais passam a ser vendidos no metaverso em detrimento, ou seja, competindo com um produto físico. Por exemplo, a Paulo Ralf Lori botou um produto no metaverso e vendeu 100 mil peças em alguns minutos. A Nike também tem produtos no metaverso. O que é produto no metaverso? É que você, no metaverso, você tem um avatar e você cria, você pode comprar uma camisa para você, uma festa no metaverso, você compra uma camisa que só existe virtual, não existe físico. você pode comprar um tênis virtual. Enfim, é um mundo físico se juntando com o mundo virtual. Então, é difícil até da gente entender. E ontem, quando eu vi o estádio de futebol do metaverso, é que eu vi a ampla possibilidade de você estar assistindo um jogo na Inglaterra sem precisar ir lá, você vai sentar o campo, vai ver o jogo, vai discutir. ou seja, o mundo físico se funde com o mundo virtual e passa a ser um mundo único. Então, o limite, o céu é o limite para o metaverso, entendeu? Agora, é claro que a pequena empresa, a pequena e média empresa, ela ainda não vai ter acesso ao metaverso, mas a gente não pode ficar de fora do metaverso, né? Você, por exemplo, na área de tecnologia, você tem que estar o tempo todo olhando até que ponto isso vai impactar. O que vai impactar, eu não tenho dúvida, mas quer saber o nível de impacto e quando ele começa a acontecer. Perfeito. Minha nossa, dá para gravar outro podcast só sobre esse assunto, né? E aí, aproveitando aqui, você que está assistindo ou escutando, quiser que a gente grave sobre esse assunto, deixe um comentário. A gente pode até chamar o professor para a gente discutir um pouquinho mais, trazer outras pessoas para falar, acho que vale muito a pena. Voltando para a NRF, apesar que também estava ali no meio, também saíram algumas palestras, o que o senhor trouxe para a gente, falando mais do público supermercadista, que compõe grande parte aqui da nossa audiência, quais foram os principais destaques da convenção para o setor? Eu sei que a Albertsons falou sobre fidelidade de cliente, teve também robô para identificação de ruptura na loja, o que mais que teve para esse público supermercadista? Na verdade, o supermercadista, ou seja, ele é muito bem representado lá na palestra do presidente mundial do Walmart, o presidente americano do Walmart, que é o John Thorn, que ele agora também é o presidente da NRF, assumiu a presidência da NRF, ele foi um dos principais palestrantes, todos os anos onde vai estar, e o que a cadeia de abastecimento provocou? A cadeia de abastecimento provocou um desabastecimento, e as empresas de um modo geral estão procurando desenvolver fornecedores locais para que, mesmo que o produto não tenha o mesmo nível de qualidade de um produto, mas que o cliente consiga comprar o produto. O CEO da Albert, ele diz o seguinte, que ele prefere vender uma carne com uma qualidade inferior, mas que não deixe o cliente dele sem a carne, sem a carne, na mesa. Então, o que as empresas estão fazendo de um modo geral é trabalhando fortemente dentro do processo de fidelização do cliente, e aí veio uma palavra, é um frasista, o presidente do Walmart, ele diz o seguinte, que a fidelização é a falta de uma oportunidade, é a falta de uma alternativa melhor, então não existe fidelização. Então, as empresas de um modo geral, supermercadistas, ele está procurando desenvolver produtos locais para minimizar o abastecimento e o preço, estão muito preocupados com a qualidade do atendimento, da experiência de compra de um modo geral, e especificamente o Walmart, isso é um tema muito forte lá, foi o DEI, que agora é a diversidade, a equidade e a inclusão, criaram a sigla DEI, ele foi um tema também extremamente debatido no evento, e a NRF, esse ano, foi a NR exclusiva, então a gente que vai todos os anos, esse ano, a grande maioria dos palestrantes, eram negros, e os entrevistadores também, então ela foi uma NRF exclusiva, e tem uns dados importantes, do Walmart, por exemplo, ele disse que 56% dos novos contratados do Walmart, no último ano, quase 100 mil pessoas, foram de pessoas, de pessoas de cor, 48% das novas gerentes são mulheres, e dessas, 38 negras e 18 latinas, então é o seguinte, a diversidade, ela começa a ser, a diversidade, a equidade e a inclusão, passa a ser muito forte no mundo, de um modo geral, justamente para atender essa nova população, então, o supermercado está trabalhando muito nesse sentido, no sentido de inclusão, que está ali diretamente de dano com o público, a cadeia de abastecimento com desenvolvimento de produtos locais, e a tecnologia para favorecer o lado, ou seja, o trabalho repetitivo feito pela tecnologia para que pessoas possam cuidar de pessoas, e, de um modo geral, esse tem sido a dinâmica do setor de supermercado atuando, e uma outra área também que está muito forte, foi a ESG, que é a sustentabilidade, também procurando trabalhar com produtos sustentáveis, tem sido uma preocupação, todo mundo tem trabalhado muito nessa área de desenvolver produtos verdes, produtos sustentáveis, de supermercado, por exemplo, a IBM, de até 2025, ela vai ter 80% de energia limpa, e em 2030, 100% de energia limpa, então, de um modo geral, as empresas estão muito preocupadas com isso, a diversidade, a sustentabilidade, e a preocupação com a experiência de compra do cliente, eu acho que isso tem sido muito forte, aqui no Brasil, a gente percebe uma experiência de compra muito incipiente, então, as empresas, de um modo geral, precisam melhorar a experiência de compra, porque se depender da compra simplesmente do produto, você compra pelo e-commerce, não precisa, e a loja, então, as lojas precisam repensar o seu papel como um centro de experiência de compra, para que o cliente se vincule muito mais à marca e tenha uma boa, tenha vontade de ir à loja. Perfeito, muito bom. Lá na Expo, eu vi alguns vídeos do senhor mostrando algumas tecnologias, conversando até com outros visitantes, a gente viu que foram por volta de 750 expositores, quais que eram as principais dores que essas empresas que estavam expondo lá estavam atuando, o que mais te chamou a atenção? E deu tempo de ver todos os expositores ali? Não, não deu tempo, gente, porque esse ano, tinha um prédio novo da NRF, ou seja, o Jacob ficou totalmente remodelado, o centro de convenção, e ficou distante às palestras da exposição. Então, ou você assistia à palestra ou ia para a exposição. E o meu foco é mais palestra, mas eu tive a oportunidade de visitar e conhecer algumas novas tecnologias. Esse ano, por exemplo, a gente viu muito tecnologia que no passado estava lá no Lab Novesco, ou seja, no Laboratório de Inovação, e que agora já estão na prática do dia a dia. Então, tinha muita tecnologia para gestão de pessoas, ou seja, definindo para um determinado supermercado quantas pessoas precisam por horário, por muita software de tecnologia para você levantar a sua demanda de pessoas por dia, por horário, como alocar essas pessoas. Então, tinha muita tecnologia na área para você melhorar a produtividade da equipe. Então, isso é uma área bem... A outra de tecnologia eu até mencionei, isso eu já vi há uns 4, 5 anos passados, mas ainda não estava funcionando na prática. Agora, a gente viu funcionando na prática que é para o supermercado para a venda de FLV, principalmente frutas e legumes e para proteínas, porque você tem um problema que você hoje não consegue comprar direto legumes, por exemplo, ou frutas, porque você tem que passar e ir no local pesar. Hoje, já tem uma tecnologia que você coloca o produto na balança, ele por foto identifica o produto, é impressionante, muda qualquer tipo de produto, os produtos que são parecidos, ele consegue diferenciá-los de uma forma muito clara e te dá o tique na hora, ele identifica o produto, já sabe o preço, você não precisa te dar o tique para você pagar, você não precisa mais passar no caixa, então você vê resolver o problema da loja autônoma. Também para as proteínas, você tem carne, por exemplo, que você não consegue ter a carne embalada, não consegue colocar a esqueta, então você pega a carne, coloca na balança, ele identifica qual tipo de carne, se é frango, se é peixe, ou seja, ele identifica pela imagem e ali te dá também o tique para você pagar, então você não precisa mais passar do caixa nas lojas autônoma, isso foi uma solução encontrada para venda desse tipo de produto que precisava de peso, você tinha que passar no local com a balança para alguém receber, isso está resolvido, então foi uma bastante, tinha algumas lojas oferecendo esse tipo de tecnologia, uma outra etiqueta inteligente também, já com realidade virtual, com realidade aumentada, você coloca o produto e através da etiqueta você olha e vê o produto com realidade aumentada, isso para preço é uma beleza, você não precisa, você muda o preço lá na central ele muda automaticamente em todas as lojas e você põe a etiqueta e ele te mostra o produto também, você bota no celular, no QR Code ele te mostra a realidade aumentada do produto, então tinha bastante tecnologia, obviamente que eu não consegui visitar todas os expositores, até porque tinha muitos expositores, também tinha muita tecnologia principalmente para o submercado e principalmente aquelas tecnologias que antes era só laboratório agora já estão na prática funcionando. Maravilha, muito bom, eu acho que até uma das coisas que torna a NRF um evento singular é justamente algo que ocorre fora da feira, fora também do centro de exposição que são as visitas técnicas, o senhor disse que chega antes para já viabilizar tudo, ver se está tudo certinho, para conversar com as empresas, como é que funciona? As pessoas marcam hora para visitar essas lojas na região, como é que é feita essa parte de visita técnica? Essa é a mais complexa da missão da NRF é essa, porque normalmente você não consegue agendar aqui do Brasil, então você tem um jeitinho brasileiro, então você tem que chegar antes aí vai a loja, conversa com o gerente, por exemplo, a loja da Apple, a gente queria com a nova loja da Apple de 23 mil metros quadrados lá na 5ª avenida, era importante que a gente visitasse e eu queria fazer uma demonstração para o grupo e a delegação, eu cheguei lá antes, conversei com a gerente da Apple, eu disse, não, não, pode vir, chega cedo porque tinha uma limitação de pessoas, então você chegava na loja, o que você vai comprar, se eu não fosse comprar nada, você entrava da loja, eu quero comprar celular, então você vai naquele cantinho ali, aí enfrentavam a fila para você não ter a concentração de pessoas, ela marcou, chega cedo que a gente vai, aí chegamos lá, a loja abriu às 8, nós chegamos lá às 8h30, ficamos uma hora dentro da loja e ela mostrou tudo para todas as pessoas que estavam na nossa delegação, com detalhe como é que funciona, dizendo que a loja eu trabalhava com mil pessoas, agora estou trabalhando com 300 pessoas, imagina uma loja com 300 funcionários, e agora é uma pandemia, ela chegou a ter mil pessoas, então, isso tem feito, a gente tem aprendido com isso, aí foi na loja da Lego, por exemplo, a loja da Lego tinha uma supervisora que ela ficou uma hora e meia com a gente demonstrando tudo como é que funcionava, como é que, e a loja da Lego, ela foi construída a cidade de Nova York com peças da Lego, então, você tem a ponte do Brooklyn, você tem a Times Square, você tem tudo, inclusive, os ratinhos de Nova York que estão demonstrados lá, eu não sei o que você sabe, Nova York é a cidade com o maior número de ratos per capita, em função das linhas de metrô, toda a cidade é toda cortada por metrô e tem muitos ratos, então, até o ratos está demonstrado lá na loja da Lego, ou seja, o retrato da cidade, em todos os locais que é onde tem esse novo modelo da loja da Lego, ela está com esse tipo demonstra, ou seja, a cidade é representada e construída através de Lego, aí tem o horário, olha, essa peça aqui levou 900 horas para construir e gostei do lema da Lego, na Lego o adulto para trabalhar tem que continuar sendo criança, eu nem sei, e aí eles demonstraram, por exemplo, você tem uma, você entra numa cabine, tira uma foto e em função da foto e pelo formato do seu rosto, ele já sai num pacote, você paga 130 dólares e ele te dá um pacote, você sai de lá com um pacote com o número de peças necessário para você construir a sua imagem com a sua foto, e aí você pode mudar a foto e pode construir, mudar o formato do olho, formar o nariz, mudar a cor do olho, você consegue fazer tudo isso com peças da Lego, então, isso é importantíssimo, só que você tem que chegar antes, e tem que ver qual o melhor horário, esse ano ainda tinha o problema de concentração de pessoas, mas a gente conseguiu, ao longo do, o aprendizado dos últimos anos, a gente conseguiu fazer um esquema que a gente consegue é que a loja, que a visita técnica seja representada por um representante da loja, nem todas você consegue, por exemplo, a loja da Harry Potter, não conseguimos, porque a loja estava super lotada, não conseguia nem visitar a loja, entendeu? Mas isso eu consegui na loja da Nike, na loja da Puma, que a loja da Puma na Quinta Avenida tem a melhor experiência de compra, a melhor interação com os produtos, tem lá uma banca de gaming, que você senta numa arquibancada, tem um telão à sua frente e você fica no estádio jogando o seu game ali, um grupo de jovens sentados e jogando. Então, essa experiência de compra e a interação com a loja, ela tem sido muito forte em todas as lojas que você entra em Nova Iorque, as principais marcas, tem lá um espaço de personalização dos produtos. Então, você vai na loja da Puma, por exemplo, tem uma área de personalização e um espaço enquanto você está, estão construindo o seu tênis, você senta e fica num ambiente lá, batendo papo com seus amigos, enfim, essa área de personalização e interatividade tem sido forte da experiência de compra. Perfeito, perfeito. E o que o senhor mais gostou dessa última viagem, de tudo que você participou lá da feira, da NF, das vistas técnicas, o que o senhor mais gostou dessa viagem? O que eu mais gostei? Eu acho que foi as novidades. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza que o metaverso, por ser um assunto novo e por ser tão debatido, eu acho que foi um dos pontos fortes da NRF. E segundo, as novidades do aprendizado que a pandemia proporcionou. segundo o presidente da IBM, por exemplo, que ele abordou praticamente todos os assuntos na palestra dele, o que aconteceu foi com uma mudança que ocorreu em 10 anos, ocorreu em 2. Então, o que a gente vê é que a mudança foi muito rápida em tendências que já vinham acontecendo ao longo do tempo. então, duas coisas que não eram tendência em 2020, metaverso e cadeia de abastecimento. Esse são assuntos novos, mas o restante, por exemplo, o e-commerce, ele vinha crescendo. A última milha, que é o grande desafio da logística hoje, é a última milha, que é a entrega do produto na casa do cliente. Esse foi um tema que avançou muito nos últimos anos, em função da pandemia, que nos Estados Unidos ele começou a colocar o produto na calçada para o cliente retirar na calçada. Então, essa foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira ação foi como é que a gente vai atender o cliente. Então, ele faz a compra, a gente coloca na calçada, ele passa na calçada e pega. E aí, começou a surgir uma série de alternativas para atender esse cliente nessa última milha. a casa, por exemplo, a casa era uma residência, ela hoje é um centro de trabalho, é um centro de lazer, que você passou até a fazer academia em casa, você passou a trabalhar em casa, você passou, virou restaurante, que antes não era, passou a ser o restaurante, passou a ser até um centro religioso, onde você até as atividades religiosas você faz dentro de casa. Isso levou a uma mudança muito grande, principalmente das empresas de home center, que tiveram que remodelar o seu mix de produto para atender essa nova necessidade do cliente. Então, o que a gente viu foi o seguinte, muitas novidades do ponto de vista de prática de varejo, que foram introduzidas em dois anos, que já vinham na tendência, mas que foram aceleradas com a pandemia. acho que essa foi a grande novidade e o que a gente pode, esse é o meu grande desafio da NRF, é como que a gente pode pegar esses conceitos que foram apresentados e a primeira coisa que eu recomendo a quem vai pela primeira vez é não olhar a tecnologia que está sendo utilizada, mas olhar o princípio que está sendo visto, qual é o princípio que está norteando aquela ação. Porque se você entender o princípio, muitas vezes é mais fácil o pequeno varejista brasileiro estabelecer, implantar na sua organização do que uma empresa com duas mil, três mil lojas. Então, é muito mais fácil o pequeno. Então, o que é o grande desafio? Eu procuro entender, por exemplo, em cada palestra que você, as grandes palestras, eu fiz um resumo da palestra e no final eu botei. Qual foi o principal aprendizado? O que a gente aprendeu lá com o presidente do Walmart? O que a gente aprendeu com o presidente da Best Buy, com o senhor da Best Buy? Ou seja, eu boto um resumo do que eu posso, usando esse conceito, aplicar no varejo brasileiro. Eu acho que esse tem sido o grande desafio, principalmente o pequeno e o médio empresário, é como que ele vai implantar aquele conceito no negócio dele. E muitas vezes é muito fácil. Então, a gente tem que trazer para a nossa realidade de uma forma simples, objetiva e que caiba no orçamento de cada um dos empresários. Por exemplo, um tema muito forte hoje debatido no mundo todo que é a ESG, a sustentabilidade. E as pessoas falam professor, mas como eu já não tenho recurso, como é que eu vou fazer? Cara, começa a fazer, coloca isso na estratégia do seu negócio. A primeira coisa que você faz, bota aqui um recipiente para a separação do lixo, já começa com uma coisa. Começa o papel zero, reduzir o consumo de papel. Começa a trocar lâmpadas de normais pulando a LED. Ou seja, a gente não vai, não se constrói uma casa, um prédio, chegando lá e colocando o prédio. Você vai colocando tijolinho por tijolinho. Então, a ESG, para quem está nos assistindo, é uma coisa que a gente tem que estar preocupado com a ESG. Não é porque a gente está preocupado, mesmo que a gente não esteja preocupado com as gerações futuras, a gente tem que estar preocupado, porque senão o nosso negócio deixa de ser inviável, porque as pessoas não vão comprar produtos. Antes, como é que as pessoas escolhiam uma marca? Era a marca para ostentar a marca. Hoje, a gente escolhe uma marca se a marca tiver um propósito. É diferente. Então, as marcas que tinham aquele nome enorme na camisa, por exemplo, elas hoje estão substituindo, criando propósito, porque esse novo consumidor valoriza mais o propósito do que o uso da marca. Então, é começar a colocar na estratégia do negócio, como é que eu vou começar a demonstrar que eu estou preocupado aqui com os princípios do ESG? Acho que isso é fundamental para o pequeno empresário. Como é que eu posso ver a diversidade, por exemplo? Como é que eu vou começar a contratar as pessoas? Porque, como é que deve ser o mix de produto? Assim como você tem um mix de produto na loja para atender o seu cliente, você deve ter um mix de pessoas de acordo com a sociedade onde você atua. Se você tem uma área que você é a maioria de negros, você, quanto mais parecido com a sociedade onde você atua, tiver o seu time de profissionais, melhor. Se você trabalha numa área, num bairro de São Paulo que tem muitos japoneses, por exemplo, o ideal é que você traga esse grupo para fazer parte do seu time. E outra coisa, as pessoas têm que ficar muito preocupadas, e isso foi uma das palestrantes que mencionou esse fato, que ela começou a contratar mulheres. e quando ela viu o time dela era todo de mulheres, aí ela teve que fazer o inverso, porque tudo tem que ter um equilíbrio, você precisa ter um mix de acordo com a sociedade onde a empresa atua. Isso é que é importante, a diversidade não é você, e só de um lado ou só do outro. Então, tem que ter um equilíbrio na diversidade. esse é o conceito da consultoria que a gente faz, a gente procura construir um negócio sustentável, o que é negócio sustentável? É aquele que tem o cliente satisfeito, o funcionário satisfeito, o acionista satisfeito, que é o último item do balanço, e a sociedade onde a empresa atua satisfeita. Isso é a empresa que o SG procura construir, e eu crio esse conceito, e fica mais fácil de você entender, não adianta, e qual é o desafio da gestão? Eu sempre digo o seguinte, gestão é processo, você precisa de pessoas, processo e tecnologia. E para você, na hora que você muda os processos, você tem que estar pensando, impacta o cliente? Às vezes é muito bom para o cliente, mas impacta o acionista. Às vezes é muito bom para o acionista, mas impacta o cliente. Então, esse é o equilíbrio da gestão, é você. Tudo que você, todas as ações de uma empresa, sustentável, ela tem que estar analisando esses quatro grupos de interesse. Acho que esse é o objetivo da gente ir para a NRF é trazer essas novidades e como podem ser aplicadas aqui na nossa realidade no Brasil. Perfeito, muito bom. Professor, nosso tempo está infelizmente acabando, foi muito bom entender um pouco mais sobre a NRF, ter uma visão de uma pessoa que é especialista, que é um estudioso do segmento, por isso quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Mussoff Podcast. Eu quero pedir que o senhor deixe as considerações finais, de repente até falando o que o senhor espera para a feira, de repente, do ano que vem, da NRF de 2023, e também os melhores canais para a gente entrar em contato com você, para quem quiser saber mais sobre você, seu trabalho, sobre suas lives, quiser bater um papo assim como esse que a gente está tendo. como é que as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar lá na JTB Consultoria, que a minha empresa é Consultoria em Gestão Educação Corporativa, que é a nossa área de porte de atuação, gestão estratégica de negócio, a gente cuida de gestão estratégica de negócio, ou seja, gestão estratégica é olhar a empresa como um todo, não só olhar uma única área, olhar a empresa como um todo e olhar médio, curto, médio, longo prazo. Então, essa área de gestão estratégica de negócio é uma grande necessidade do mercado, que as empresas estão investindo muito numa área muitas vezes sem o foco principal da empresa, então a gente traz isso tudo para a empresa ter os seus objetivos estratégicos e cada uma das áreas tem que estar focada naqueles objetivos estratégicos, então essa é uma área que a gente procura trazer, tem pouca gente fazendo isso de uma forma, então o meu doutorado foi praticamente em cima desse tema, que a gente no doutorado em gestão de varejo foi praticamente em cima desse tema e vocês podem me acompanhar no meu canal de YouTube, tem lá o Juedir Teixeira, você vai encontrar lá mais de 100 vídeos sobre lojas, sobre dicas, minutos de gestão, papo de gestão, a gente tem muita coisa lá no meu canal no YouTube, no Instagram, no Facebook no Liquidin, então com esse nome dificilmente você vai encontrar outro, então bota lá Juedir Teixeira ou Juedir Viana Teixeira e você vai me encontrar nas minhas redes sociais e é só pedir que a gente adicione a você ao nosso grupo e será um prazer a gente trocar informações aí, eu tenho uma produção bastante ampla sobre assuntos, você vai lá a cada semana eu escrevo um artigo sobre um tema novo que está acontecendo no mercado justamente para a gente fazer essa conexão com quem não tem a oportunidade de estar gerenciando aí o dia a dia as suas atividades e a gente procura mantê-los informados aí através das nossas redes sociais e é um prazer muito grande agradecer a você e o André, você sabe que o André tem um carinho muito grande com o André, o André faz parte hoje, ele está fazendo parte lá do Conselho da Associação Comercial comigo, a NRF a gente tem produzido muita coisa junto lá na NRF então é um prazer muito grande e eu fico à disposição se você quiser fazer qualquer outro evento é só me chamar que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Perfeito, a gente agradece, eu vou deixar todos os links e contatos que o professor Giedir comentou aí na descrição e você que está nos escutando nos assistindo se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital e da sua empresa entre em contato a nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio mais uma vez aproveito para informar que já liberamos a versão mais recente do nosso ebook sobre tendências tecnológicas para o varejo a ideia foi juntar em um único material as principais e mais modernas tendências tecnológicas do mundo para você varejista possa conhecer possa entender essas tecnologias e se fizer sentido implantar aí nas suas lojas o processo tem algumas coisas lá da NRF eu vou deixar o link também na descrição também não esquece de curtir compartilhar esse conteúdo no Twitter Instagram LinkedIn ou nos grupos de Facebook WhatsApp ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar e se tiver uma dúvida crítica ou sugestão deixe um comentário acessa lá bluesoft.com.br ou envie um e-mail para marketing arroba bluesoft.com.br muito obrigado e até o próximo episódio e até o próximo episódio e até o próximo episódio